Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br Sua sala de aula na internet desde maio de 2000 Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br Há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas Que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação Acesse esse link aqui É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso Então se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui E vamos às nossas aulas de demonstração desta formação Um excelente estudo a todos Muito bem, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos transformar, nós temos aqui o site que nós fizemos aqui na aula passada Em aula passada E olha aqui o nosso site Veja, HTML, read, word, uma página HTML simples O nosso objetivo agora vai ser transformar essa página em uma página de XHTML Então o que nós precisamos fazer? Abrir aqui e fecha Aqui Nós vamos colocar o doc type Doc type HTML Public Aí abre e fecha aspa Aqui nós vamos colocar Barra, barra W3C Barra, barra DTD Aí nós vamos dizer qual é o tipo de DTD É o XHTML 1.0 E é o transitional Aí, barra, barra, barra É N Agora nós vamos colocar o site Onde está aqui a referência Http www.w3.org Barra, 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 xxhtml, xxhtml1, barra, dtd, dtd, barra, xxhtml1, tracinho Transitional Ponto DTD Espero que você esteja gostando desse vídeo Que ele esteja sendo útil para você Se estiver gostando Não esquece de deixar o teu like Aí no vídeo Inscreva-se aqui no canal Ao se inscrever você recebe aviso Sempre que um novo vídeo é publicado E se tiver dúvidas, comentários, críticas, sugestões E por que não elogios Por gentileza, use o campo comentários abaixo do vídeo Legal? Então vamos continuar com a nossa lição Certo? Então aqui foi o primeiro passo Você observa Observa que Aqui o O Notepad++ Ele não considera Isso aqui Como sendo Uma tag Observa que Aqui é apenas uma informação Nesse momento eu estou dizendo assim Navegador Este documento Utiliza O Doctype Transitional Esse documento Ele vai aceitar É isso que ele está dizendo Ele vai aceitar Aquelas instruções obsoletas Ele vai aceitar Misturar Códigos de cascata Ou seja CSS Juntamente com o HTML Então é isso que ele está dizendo Aí pessoal Só isso aí resolve? Não Só isso aí ainda não resolve Preciso fazer mais o que? Preciso vir aqui Na tag HTML Eu preciso agora Colocar X MLS XL MNS Aí eu vou colocar O site HTTP www.w3.org U99 1999 X H TML Pronto Em termos de declaração O que você tinha que fazer Era isso Agora Agora é só seguir O padrão Ou seja Qual é o padrão? Todas as instruções Elas tem que estar Fechar Aquilo que a gente já falou Deixa eu mostrar aqui para você Então Você tem que Mostrar todos os nomes Dos elementos para a minuta Minúsculo Fechar todos os elementos vazios Mostrar os nomes Dos atributos em minúsculo E a citação De todos os valores Em termos de declaração É só o doc type E o XM LNS Já está feito Então agora sim Nós já temos Um documento XHTML Bem pessoal Para não ficar uma mistura de aulas Nós vamos ficar por aqui Na próxima aula A gente começa Estudando as tags Tá bom? Muito obrigado Por ter assistido a lição Até o final Lembrando que essa lição Foi cedida gentilmente Em javascript Que é uma formação completa Em back-end Para web Porque ele aborda HTML HTML5 CSS CS3 E javascript Tem muitos exercícios Muitos exemplos práticos É uma formação Bem completa E bem atualizada Você tem acesso Vitalício Suporte a dúvida Você concluindo Todo o conteúdo do curso Direito a certificado E participação Sem dúvidas É o curso mais completo E prático De javascript Que você vai encontrar No mercado E aí você pode pensar Poxa Um curso completo Com 263 de aulas Mais de 20 horas De conteúdo Mais exercícios Práticos De revisão Deve custar Bastante caro E aí que você vai Surpreender Eu preparei Para você Que me acompanha Aqui no canal No youtube E somente através Deste endereço Aqui Uma promoção Que beira O inacreditável Tenho certeza Que você não vai acreditar O valor Tão reduzido Tão legal Que vai estar Nesse endereço Aqui Mas aproveita Que é por pouco tempo E são somente Para os 100 primeiros Então se você acessar Esse endereço E o botão de inscrição Estiver ativo É porque ainda tem vagas No valor promocional Tá legal? Aguardo vocês Lá dentro Do ambiente do curso Tenho certeza Que vocês vão aprender Muito E numa área Cada vez mais promissora Onde faltam profissionais Que realmente dominam JavaScript HTML5 E CSS3 Inscreva-se aqui no canal Tem um botãozinho Inscrever-se Vermelho aí Fazendo a inscrição Vocês vão ser avisados Em primeira mão Sempre que um novo vídeo For publicado Se vocês tiverem dúvidas Se está dando erro Em algum exemplo Que vocês estão seguindo Críticas Sugestões E por que não Elogios Usem por gentileza O campo comentário Que está aqui Abaixo do vídeo E me ajudem E me ajudem a divulgar Esse conteúdo Desta série de vídeo Aulas Passando o endereço Do vídeo Para os seus amigos Colegas Conhecidos Compartilhando Nas redes sociais Quanto mais vocês Compartilham Quanto mais acesso Mais lições Eu trago Para compartilhar Aqui com vocês Está legal Um excelente estudo A todos E muito Muito obrigado Mesmo por terem Acompanhado Esta lição Até o final E até a nossa Próxima lição